O Instituto Catitu é uma organização que trabalha com povos indígenas na área da cultura, em projetos que envolvem as novas tecnologias, audiovisual, iniciação digital. Então, o objetivo é dar meios para as populações indígenas se expressarem por si mesmas, porque há um preconceito muito forte da sociedade, que vem de uma ignorância também, que começa lá na escola. Então, dar a eles os meios de se expressarem é uma forma de lutar contra esses preconceitos e dar essa oportunidade também deles poderem contar suas histórias, mostrar quem eles são, do jeito que eles querem mostrar. A gente começou com esse desafio, como trazer para esse universo as mulheres indígenas, o que precisa para elas virem trabalhar e desenvolverem seus próprios trabalhos. Então, a gente começou a fazer, dentro do Instituto Catitu, propor oficinas só para as mulheres. Conseguimos várias aliadas, lideranças tradicionais, mais velhas, que encamparam o projeto, que enxergavam nesse projeto uma forma de empoderamento das mulheres dentro das comunidades. Ou seja, e o audiovisual permite isso, quer dizer, contar as histórias, mostrar aquilo que elas têm vontade de mostrar, se mostrar como elas querem se mostrar. Eu acho que os povos indígenas são essenciais para a gente tomar um outro rumo. Como isso é importante para a gente, os nossos guardiões ali, da floresta, do meio ambiente. Eu acho que isso, mesmo que eu não trabalhasse com cultura, propriamente dito, eu estaria fazendo alguma coisa nessa área, seja em antropologia, seja na ciência, seja onde eu tivesse sensibilidade para trabalhar.